Bem, nós estamos aqui com o Daniel Neto, que é o diretor da UPA. Hoje eu queria que você falasse qual o objetivo dessa reunião hoje aqui com os profissionais, tanto da UPA, do Hospital Infantil, do Complexo Municipal de Saúde. O objetivo era justamente integrar toda a rede de saúde com o intuito de mostrar como vai funcionar o fluxograma da rede. Tanto o Hospital Infantil, quanto a UPA, Hospital Geral, Complexo Hospitalar Gentil Filho e a Maternidade Carmosina Coutinho. A ideia é que não sobrecarregue nenhuma. É justamente isso, fazer essas subdivisões, para onde contra-referenciar cada especialidade, já que nós estamos com duas portas de urgência no município de Caxias, que é a Unidade de Pronto-Atendimento e o Complexo Hospitalar Gentil Filho. Só para reforçar, já que você falou aí do pronto-atendimento que continua lá na UPA, ou seja, a UPA não fecha e o serviço continua com força total lá. A estrutura continua mesmo, o número de profissionais também, dois clínicos intensivistas e um ortopedista 24 horas, atendendo toda a demanda porta aberta e mais as cidades circunvizinhas, que são os pactuados. Ou seja, só para que as pessoas entendam, o Complexo de Saúde, ele atende toda urgência e emergência, em que caso, por exemplo? Ele engloba também os atendimentos de urgência e emergência, são ortopédicas, cirúrgicas e as urgências clínicas, tendo o centro cirúrgico 24 horas aberto. Urgência e emergência é muito vago às vezes, mas são casos, por exemplo? Ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, apendicite, abdome agudo, fraturas expostas, a porta de entrada continua sendo um complexo hospitalar, gente e o filho. E o paciente, agora ele não vai permanecer muito tempo como permaneci antes na UPA, né? Não, agora é justamente isso aí, o nosso objetivo é fazer a rotatividade de leito e aumentar na produtividade. Ok. Hoje são mais, assim, a UPA continua atendendo a região ali, né? Isso, foi justamente essa reunião foi com que a presença do Samuel foi fundamental, né? Que é a unidade que vai fazer esse direcionamento. Os bairros mais próximos da UPA, as urgências clínicas continuarão sendo atendidas na UPA, e os bairros mais próximos do Complexo Hospitalar, as urgências clínicas, continuaram sendo atendidas no Complexo Hospitalar. Muito bem, ok, então obrigado. E o Pai se enrola aí?